E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Paloma, hoje eu estou enfrentando a Xurli, confira o vídeo até o final, se inscreva, comentem e é isso aí, bora pro vídeo no pico da GameNove que está na descrição. Vamos para a luta, Xurli! Cabeçada! Agarrou nós! Essa música dela, eu não sei se acalma ou se irrita. Ah, gostam de agarrar! Vai! Só mais um copy! Ah, menina que gosta de ficar com essa perna! Vixe! Só mais um copy! Toma! A mãozinha! Salvadora! Eita pé! Essa é uma tira da pesada! Toma, Mauri! Pra cima, escala da pesada dela! Eita! Essa é uma farofeira mesmo, com as pernas! Calma! Fica aí! Toma o meu poder! O que você tirou? Essas pernas suas, viu? Esse VT dela é foda! Ainda não acabou! Vou tentar matá-la aqui, ó! Ah, meu! Fechou aqui nesse canto! Meu, chega, né? O meu pé também! E meu lariat, cara! Fica, pará! Quer fazer pressão? Toma a minha pressão aí nesse canto! Cai! Ah, agora resolveu usar a mãozinha! Ah, o meu golpe não chegou! Toma, meu pilão! É serveiro! Acabei não! Toma de novo! Yes! Preciso vencer essa, gente! Dois são por mim! Vai com esse... Seu Hadouk! Toma! Ficar toda hora chamando quem? Ficar quieto! Toma! Pesadinha na sua perna! Você quer perna? Toma, pilão! Toma, pilão de novo! Gente! Deixa eu ir pra cima! Ficar esperto que ela tá com... Cea cheio! E o VT também! Mais um... Só tem um golpe aqui pra eu acertá-la! E com o pilão! Yes! Vamos aguardar a próxima luta! Olha hoje a vez da Chulis! Veio outra, gente! Seguida! Inacreditável isso! Toma, pilão! Antes que faça alguma coisa! Ah, meu golpe! Meu combo Mills! Eu não quero! Toma! Bonita a minha jogada! Quase que não sai! Ah, não chegou! Meu agarrão! Toma! Porrada! Nossa! Vai pra lá! Fica lá! Muito devagar! Nossa, hora parecida! Ah! Porra! Ah, farofa! Toma, meu pilão! Eu não quero! Puxa vida! Puxa vida! Esse B-Shift! Tá esperta! Tá saindo do meu golpe! Puxa vida! Só no piseiro! Eu preciso ganhar essa! Me aproximando! Toma! Polícia! O policial tá esperto! Nossa! Onde tinha aéreo? E fica dando... Ai, esse golpe chato! Calma lá! Toma! Meu VT! Errou feio! Errou feio! Errou rude! Eu! 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 Não! Esse jogo não pode ter erros! Principalmente com o Zangief! Eu tenho que prestar atenção e ir pra cima! Faxo! Faxo! Só dando um backdash! Fica pra lá! Polo! Olha! Mudou de lado! Era pra ela ter ficado naquele canto! Vamos ver! Ó! Ai! Parece que tem o lag! Toma a porrada! Calma que eu não terminei! Calma, Maria do Pai! Gente! Toma! Agarrão do osso! Ou eu dava isso ou eu morria! Há! Doar pra cima! Ver skill! Toma! Fica lá! Você mudou? Pra que você mudou, menina? Continua o meu golpe! E ela só saindo! Calma lá! Calma lá! Toma! Me aproximando! Ah! Puxa vida! Ela tirou o meu vesquinho com esse golpe dela! Esse VT! Que é de duas horas! Acabou, né? Está ferrada, Chulinha! Não dá backdash não que eu vou atrás! Vem! É o meu poder! Olha! Afunda, Chulinha! Afrentando aqui! Toma! Crushcounter! Pesada! Em cima! Puxa! Nossa! Chega! Chamar o quem? Tô da hora! Que eu não terminei o meu VT! Nossa! Não! Calma! Nossa! Ela fica dando o Kikuken! Nem o Ken tá aqui! Você vai ver! Pesada! Acabou, né? Essa sua perna é comprida! Toma o pilão! Só o risco! Eu seguro no peito! Eu sou forte! Here we go! Tchau! Pesada! Pesada! Estou... Tua! Tua! Estou... Tua! 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 E qual é o personagem de vocês favorito? Puxa vida de novo esse VT Nossa Vamos lá Tenha paciência Não Tomei Eu ia colocar a mãozinha sagrada A mãozinha salvadora não me salvou dessa vez não Tem que tomar muito cuidado agora É tudo ou nada Se mete em point Toma Eita ajoelhada Ela vem subir dando o pé Vai E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui Se inscreva no canal Deixe o seu like e comentem E é isso aí no Pix da Game Dove Tchau até mais Tchau 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 Tchau